Ligue, ligue, a Milenar Cozinha Chinesa na sua casa rapidinho, rapidinho, tudo feito na hora, mais de 35 pratos, tem o Ligue Diversão pra Criançara, tem salada e os tradicionais da comida chinesa. Ligou e pediu, disse que tava indo no Shop Tour, você ganha de presente dois rolinhos, pode ser até o Primavera, tá bom? Então vai lá, ó, 0800-771-4711, 0800-771-4711, ligue, ligue, ligue agora.